Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mais recente plugin da SciMagics. Estamos aqui com o Deja Vu, que é um plugin de efeito, que vai trabalhar ali transformando o seu áudio. Aqui você vai alongar o áudio, consequentemente diminuir ali sua velocidade e também pode mudar o tom. Se esse plugin não te lembrou algo, calma aí que você já vai entender na prática. Mas antes, confere algumas playlists que a gente tem aqui no canal, desde beats tutoriais, até vídeos de melodias inspiradas em artistas, sem falar em conteúdo sobre a FL Studio e seus plugins nativos, como é que funciona. A gente tem tudo organizado por playlist e você pode ajudar o canal simplesmente assistindo e se inscrevendo, caso queira compartilhar, também é muito bem-vindo. Eu agradeço a sua atenção, agora vamos para o vídeo. Sua interface é bem bonita, temos aqui algo fácil de entender, moderno e bom, você pode redimensionar ainda o seu tamanho aqui. Os parâmetros consistem por algumas divisões e bom, aqui embaixo você vai ter o alongamento do áudio. Então aqui temos 1.5x, 2x e 4x. Em outras palavras, aqui que você vai diminuir a velocidade ali do sinal. Na parte superior temos a duração. Em loop você vai ter aqui de um compasso até 8 ou então diminuindo aqui as frações. E isso vai interferir no tom. Então basicamente na parte de cima você controla aqui o tom e na parte de baixo, aqui em mode, você controla a velocidade do áudio. Ao lado temos alguns parâmetros, começando aqui pelo smooth, que é basicamente um parâmetro que vai suavizar ali e remover alguns cliques, deixar ali umas transições mais tranquilo. Se você aumentar aqui para valores altos, você vai ter, digamos assim, uma mistura entre um sinal e o outro que vai vir em seguida. Descendo aqui temos um bandpass filter, ou seja, um filtro que você consegue tirar as frequências baixas e altas. Então o plugin vai agir aqui só nessa frequência. As partes excluídas vão só normalmente na sua velocidade e tom padrão. E aí que tá, uma função bacana é que se você descer aqui embaixo e clicar aqui nesse headphone, você vai basicamente solar. Então agora o plugin vai funcionar e você só vai escutar só essa faixa de frequência. Então você não vai ter a presença dessas faixas excluídas de frequências baixas e altas no sinal. No centro do plugin temos aqui um bypass e também um analisador de espectro. Então aqui você consegue desativar e ativar o efeito. Em sua volta temos parâmetros de fade in e fade out, ou seja, uma curva de fade na entrada e na saída. E bom, aqui você tem até 16 barras em ambos, tá? O último parâmetro que temos é o mix. E aí você consegue misturar o efeito do plugin e o sinal original. Então aqui você tem esse último parâmetro fazendo essa função. Não temos nenhum preset e é fácil de combinar aqui. Então se liga em uma demonstração do que esse plugin entrega. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.